Olá, estudantes do quarto ano! Bem-vindos para nossa aula de Língua Portuguesa de hoje! Eu sou a professora Eli Graciele e chegamos aqui a mais um dia letivo, lembrando a vocês, as turminhas dos quartos anos, que primeira aula de Língua Portuguesa comigo, professora Eli, vamos trabalhar hoje com a matemática Nomes Próprios. E aí, eu, você, todo mundo tem um nome, a gente estudou numa aula passada aí que tudo tem um nome que são os substantivos, hoje vai falar dos nomes próprios. Você sabe o que são os nomes próprios, não é? Vocês aí, lá do terceiro ano, estão vindo do terceiro ano, chegando agora no quarto ano, provavelmente, certeza que já estudaram sobre essa nossa temática de hoje, que nomes próprios, aí começam com a letra maiúscula, não é? Nome de pessoas, de rios, de estados, de cidades, começam com nome próprio, nome de oceanos também, nome próprio, tá certo? Aí começa com a letra maiúscula. Então, vamos ver aí, aprender mais um pouco e você, se tiver alguma dúvida, vai depois lá. Vocês já sabem aprender os caminhos aí, as formas de nos acessar aqui, através da TV, através do YouTube, através do aplicativo e a gente vai se conhecendo, a gente vai se conectando. Agora, escuta esse trechinho aí, do poema de Toquinho. Gente, tem sobrenome. Toquinho, que junto com Vinícius de Moraes, fizeram, escreveram, são criadores de várias músicas, também de textos para crianças, poemas para crianças. Esse é um deles. Gente, tem nome. Autoria de Toquinho. Todas as coisas tem nome. Casa, janela e jardim. Coisas, não tem sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, camélia e jasmin. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. A gente tem um nome, a gente tem um sobrenome, não é verdade? O meu nome é composto. É Lee Graciele Menezes. E o seu? Qual é o seu sobrenome? Qual é o sobrenome? Aquele que vem depois do seu nome? Quero saber aí se você sabe qual é o seu sobrenome. Você gosta do seu nome? Isso é uma pergunta muito comum que se faz aí na sua escola. Já fizeram essa pergunta para você? A professora? Em algum outro ambiente? Você conhece alguém que não gosta do nome? Eu adoro o meu nome. Gosto muito do meu nome? É Lee Graciele. Pois é um nome bem comum. É Lee, eu conheço algumas pessoas, mas é Lee Graciele. Eu só conheço. Só a única que tem esse nome sou eu. Sabe o significado dele? Você sabe o significado do seu nome? Alguém aí da sua casa já contou para você? Qual é a origem do seu nome? O significado, como também aí a origem do seu nome? Quem foi que deu, quem escolheu o seu nome? Quem foi? No meu caso, foi o meu pai. Meu pai que escolheu o meu nome. E o seu? Você sabe dizer foi sua mãe? Foi seu pai? Foi sua tia? Foi seus avós? Ou qual foi a origem? Foi uma homenagem a alguma pessoa? Algumas pessoas têm o nome do pai, algumas pessoas têm o nome da mãe, algumas pessoas têm o nome do avô, da avó, que é uma homenagem aí àquele pessoa importante na família. Então, você tem o mesmo nome de alguém? Quem escolheu o seu nome? Aí foi aquilo que eu estava falando. Porque sempre tem alguém que escolhe o seu nome. Quando você nasce, tem aquela pessoa ali. Tem até em famílias uma certa discussão, aí um debate sobre a escolha do nome do bebê. Quando está lá, ainda no período de gestação. Se for menino, se for menina. E tem a escolha aí, antes de você nascer, tem aí essa escolha do nome, tem esse debate aí entre as famílias. Como vai ser o seu nome? Qual a escolha do nome para aquele bebê que vai nascer? Eu posso até perguntar outra coisa que eu lembrei aqui. Se você tem alguém, a mãe, até mesmo sua mãe pode estar em uma gestação, algum primo, alguma tia, e já teve algum momento da família para escolher o nome do bebê, pediu a sugestão, você deu já a sua sugestão e o nome que você acha bonito para o bebê, conta depois que eu quero saber. E aí, como eu falei, todo mundo tem um nome. Eu expliquei aqui. Eu, você, todo mundo tem um nome. Todo mundo é chamado por esse nome, é conhecido por esse nome. que é diferente, eu dei o exemplo aqui na aula de substantivo, que no meio de uma multidão, ei, chama aquele homem ali de blusa azul. É diferente de dizer, chama o João ali para mim, porque eu quero falar com o João. É diferente. Eu falei em um homem, poderia ter sido qualquer um, mas quando eu digo que eu quero falar com o João, estou especificando com quem a pessoa que eu quero falar. Aí, eu coloquei o nome das nossas professoras aqui do Educa Recife. Casey, Cátia, Sinara, Mauricéia, são nomes aqui que você já deve ter ouvido, se você já assiste há algum tempo aqui o Educa Recife, já deve ter ouvido esses nomes, pois eu escolhi os nomes que são mais comuns aqui para vocês, que são as nossas professoras. Aí, ó, todo mundo tem um sobrenome, Casey Marinho, Cátia Soares, Sinara Souza e Mauricéia Silva. São o sobrenome das professoras que eu citei aqui no primeiro quadrinho, nesse segundo, são o sobrenome delas. Escrevendo o nome. A gente vai lá no início, quando você estava na educação infantil ainda, estava começando aí a sua vida escolar, sua vida de estudos, vocês lembram que tinha uma fichinha que a professora colocava na mesa com o seu nome. Primeiramente era o seu nome, depois, essa fichinha foi crescendo, foi colocado o seu sobrenome. Quando você aprendeu a escrever seu nome, aí você aprendeu a escrever o seu sobrenome, pois isso é importante, você primeiro aprender a escrever aí, nos primeiros anos de escola, escrever o seu nome. Eu trouxe o exemplo aí para a gente contar aí as letras, veja. Lázaro, Lázaro, quantas letras deste nome? Dividindo consoantes e vogais. Consoantes L, vogais A, consoante letra Z, outro A, que não é acentuado, o primeiro A de Lázaro acentuado, e consoante R, e a vogal aí, O, consoantes L, Z, R. Vogais A, lá, né? O Lázaro, ele é mais forte, né? O som do A, o acento agudo aí, chama nessa atenção para o som A e O. São as vogais. Ao total, seriam quantas letras? Seis letras. Cada um, três. Três consoantes e três vogais. Esse nome específico começa com a letra L. Você conhece outras palavras que começam com a primeira letra desse nome? Você saberia me dizer qual outras palavras, outros nomes próprios até, que começam com a letra L? Vai aí respondendo, quero saber se você já sabe aí, já fez aí essa conexão do som da palavra. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Lua, leite, laranja. Um nome próprio, já saberia me dizer. Então, eu vou dar aqui uma sugestão com L. Luisa, Luana, são nomes próprios que começam com a letra L. São muitos. E aí, você saberia me dizer qual é o nome desse menino aqui, ó? Vamos escrever outros nomes, outros nomes, nomes próprios. Eu quero saber aí se você conhece essa identificação. Vejam só. O nome aqui, a gente estava falando em substantivo. Lembra que tudo tem um nome. A mesa tem um nome. A cadeira. Eu não posso dizer, pega aquele objeto que eu citei para vocês, até aquele exemplo. É muito comum a gente falar quando está esquecido do nome ali específico daquele objeto. Então, eu falo, pega aquela coisa, aquela coisa ali que está ali no canto, aquela coisa ali na parede. Quando eu digo isso, a coisa, não fica específico o que é. O que é que eu quero? Eu deixo para o outro adivinhar qual é aí o meu desejo, o que é que eu quero com aquilo. Então, é importante nomear. Foi assim também com você, com as pessoas. No meio da multidão, você ainda aí, através do seu nome, você é identificado. Na chamada aí, quando a professora faz a chamada, né? O nome aí tem uma lista, tem em ordem alfabética, em que ela chama. Ela vai chamando cada estudante, o nome de cada estudante, para saber que aquele estudante ali específico está presente na aula. Ela vai chamando você pelo nome. Quando tem aquele nome repetido, tem aqueles estudantes com o mesmo nome, nome e sobrenome. Já percebeu? Você já teve essa coincidência de ter alguém lá na turma, na sala, com o mesmo nome que você, primeiro nome. E você vai ter que ser identificado pelo sobrenome, que provavelmente o colega tem um sobrenome diferente do seu. Esse aí, eu tenho as palavras boné, avião e adriel. Bom, são aí substantivos, boné, avião e adriel, mas apenas um é um substantivo próprio. E aí? Adriel é o nome aí do nosso estudante, do nosso menino que está aparecendo aí. O nome dele aí, os outros são objetos. Pipoca, mala, marina. Qual é o nome dessa menina bonita? Qual é o nome próprio dessa menina bonita aí, dessa imagem aí? Pipoca, mala ou marina? Substantivos, os três substantivos. Um substantivo comum, o outro substantivo próprio. Marina é o nome dessa menina aí que está aparecendo na imagem. E aí? E dessa estudante aí, dessa menina que está aparecendo na imagem? Nós temos aí os nomes Ilha, Espelho e Yasmin. São nomes aí que são substantivos. Ilha é um substantivo, Espelho é um substantivo e Yasmin também é um substantivo. Um comum, o outro próprio, que identifica uma pessoa, um nome próprio. É e Yasmin. Ilha, Espelho são substantivos comuns. Vamos comparar agora os nomes. Eu quero aí que você, com o seu material, vá fazendo aí, consiga escrever ou até acompanhar aqui. Vamos pensar juntos, observar isso juntos. Sinara, sem contar. A gente pode contar através das vezes que abre a boca, sem contar na mão. Vamos fazer esse pensamento. Quando eu falar das palavras, fizer a comparação, você, não, eu abro mais a boca para falar tal nome. Qual palavra é maior? A palavra maior é aquela que eu abro mais a minha boca para falar. Sinara ou Casey? Qual é a palavra maior? É Sinara. Eu abro mais vezes a minha boca para falar o nome Sinara. E aí, Kátia ou Mauricéia? Veja só, Kátia. Eu abri e fechei a boca, foi bem rapidinho. Quando eu falo Mauricéia? Eita, eu passei mais tempo falando a minha boca. Abriu e fechou por mais tempo. Então, qual é aí a palavra que é maior? É Mauricéia. E aí? Só de olhar fica fácil, eu sei. A palavra maior. Givanilson ou Sandra? Givanilson. A gente passa aí, ó, um tempo falando Givanilson. Bom, se a gente fosse separar, né, teria mais sílabas do que Sandra. A hora da mão na massa. A gente vai trabalhar agora um pouquinho sobre mão na massa. Eu vou dar o exemplo aí. E você vai pegar agora o material. Agora eu quero o uso do material. Que você separa lá no início. Antes de começar a aula. Você se aconchega aí em algum lugar da sua casa. Um momento aí, local do seu estudo. Para fazer aí a sua atividade do dia. Tem atividade hoje? Sim. E eu quero é que você faça. Eu vou dar o exemplo. Para você fazer. Mas eu quero que você... Nós vamos fazer um acróstico. Vocês sabem o que é um acróstico? Então, fique aí ligadinho. Que eu vou falar sobre o que significa um acróstico. Acróstico é uma composição escrita. Feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas. Ou localizadas no início ou no interior de frases e de versos. A partir dos acrósticos. Que são lidos em sentido vertical. São formadas palavras. Ou mesmo frases. A gente vê muito isso em cruzadinha. Palavras cruzadas ali. Tem a palavra, tem a letra e você completa. Com outras palavras. Vai formando outras palavras que têm outros significados. Separa aí papel. O seu caderno. Caneta colorida. E o que mais você tiver à mão. Usar aí a imaginação. Eu dou o exemplo aqui do nome da professora. Cátia. O C. Eu poderia me referir a carinhosa. Ágil. Talentosa. O T. O inteligente. Atenciosa. Poderia aí ser outras palavras. Carinhosa. Qual outra você se referia? Poderia se referir usando a primeira letra C. Hágio. Com A. O A eu poderia também. O T eu poderia também me referir a outra palavra. Isso é uma questão da criatividade. E você, com o seu nome. Qual você escreveria? Como seria o seu acróstico? Coloca aí o seu nome. Que eu quero ver você fazer isso agora com o seu nome. Escreve seu nome ali, na vertical. E faz aí coisas boas sobre você. Palavras alegres e felizes como você é. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Continua conectado. Continua segurando aí o seu material reservado. Pois, já vem aí a aula da professora. Então, o nosso dia leitivo está apenas começando aqui no quarto ano. Um beijo, meus amores. Fico aguardando vocês para um próximo momento. Tá certo? Fica ligadinho. Fica conectado. O ano leitivo está só começando. E a gente tem muita coisa aí para aprender. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.